Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Aqueles que propulsionaram os tratados assinados em 25 de março de 1957 e que o Sr. Presidente há pouco relembrou, já não estão entre nós. Mas se pudessem regressar por um dia, ficariam seguramente surpreendidos com o sucesso da obra que iniciaram. Esse sucesso pode ser medido através de vários indicadores. A inédita duração da paz na Europa, a robustez das práticas democráticas e do respeito pelos direitos fundamentais, a prosperidade alcançada. Paradoxalmente, o sucesso mete-se também pelo rancor de quem procura atemorizarmos e derrotar os nossos valores. Os terroristas atacam cidadãos inocentes nas capitais europeias porque odeiam o que a União Europeia consegue ser e a referência que é para todos aqueles que, dos Balcãs Ocidentais ao Cáucaso, do Bósforo ao Dom, aspiram a integrá-la. Outra coisa surpreenderia os pais do projeto europeu. A circunstância de as maiores dúvidas sobre a urgência e inevitabilidade desse projeto provirem do núcleo mais central dos Estados fundadores. Estou seguro, todavia, que nesse fogaz regresso não hesitariam um minuto. É gritante o contraste entre os 60 anos de guerra, de perseguições, de genocídios, de destruição, de miséria na Europa, que os antecedeu e que viveram com os 60 anos que se seguiram a 1957. Se esse contraste existe, muito se deve às instituições criadas pelos e a partir dos tratados de Roma. Diz-se hoje que quando há eleições na Europa, o projeto europeu está sob escrutínio e talvez até em risco. Cada ida às urnas é um episódio que contribui para a sensação de permanência de crise existencial. Mas isso não é forçosamente um sinal de fragilidade. É antes a demonstração de que o projeto europeu depende total e permanentemente dos cidadãos. Existe União Europeia porque os cidadãos europeus a reafirmam periodicamente. Há certamente dinâmicas e movimentos hostis à União Europeia e ao que ela representa. Mas cada ato eleitoral em que essas dinâmicas e esses movimentos são derrotados reforça o projeto europeu. Às gerações do presente, pede-se que não sejam menos arrojadas ou mais temerosas do que os seus antecessores. Pede-se que interpretem adequadamente o sentimento dos povos. Muitas desilusões, desconfianças e afastamentos decorrem de não haver suficiente União Europeia. Decorrem de esta não dispor dos mecanismos adequados para salvaguardar os mais desprotegidos em situações de crise, sujeitando-os a sacrifícios descomunais. Decorrem de quebras de solidariedade entre os Estados-membros. Decorrem de a União Europeia não ter conseguido até aqui criar uma arquitetura de defesa e segurança capaz de enfrentar com eficácia ameaças crescentes. Decorrem do afastamento das instituições de insuficiências da responsabilização democrática do alheamento dos Parlamentos Nacionais das decisões europeias. O sexto cenário, aquele que resultará do debate dos cinco cenários apresentados pela Comissão Europeia no seu livro branco, tem de responder a essas insuficiências. Nesta evocação dos 60 anos dos tratados, mais de metade dos quais com Portugal no centro da Constituição Europeia e das mulheres e dos homens que os imaginaram, vou terminar, Sr. Presidente, a melhor homenagem é recusar a absorção do discurso dos seus tratores e assumir o compromisso solene da renovação e do aperfeiçoamento do projeto que nos foi legado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.